Como arrancar e realizar a manutenção de um corta-relvas a gasolina? Grau de dificuldade. Um martelo. Poderosos e eficazes os corta-relvas a gasolina térmicos requerem um pouco de preparação antes do início e de manutenção regular para o servir durante muitos anos. Irá precisar de um corta-relvas a gasolina, óleo de motor, gasolina, uma mangueira de rega, um funil, uma bomba de aspiração e uma embalagem de óleo fino. Basta ter uma chave inglesa, uma chave de fendas, uma chave de velas, uma escova para velas, uma espátula de madeira, um superador, um recipiente para escoamento, um bloqueador de lâmina e uma lima para metal. Use uns sapatos de segurança apropriados, óculos de proteção e luvas grossas ao fazer a manutenção da lâmina. Na maioria das vezes ajustável, o guiador deve ser ajustado ao seu corpo para trabalhar com as costas direitas. Ajuste também a altura de corte, roda a roda ou com um comando centralizado consoante o modelo. Se a relva for muito alta, escolha a altura máxima para a primeira passagem e evite encravamentos. Os atuais corta-relvas com motor de 4 tempos a gasolina são lubrificados com óleo de motor. O seu nível deve ser verificado antes de cada uso. Depois de verificar a natureza da gasolina a ser utilizada, encha o depósito deixando um espaço livre para a tampa. A gasolina 98 sem chumbo deve ser evitada. Consoante o modelo, abra a válvula de combustível e, em seguida, acione a bomba de arranque uma ou duas vezes. Posicione-se no guiador do corta-relva. Levanta a barra da embraagem da lâmina contra o guiador e prenda com uma mão. Com a outra mão, puxe o cabo de arranque. Assim que o motor começar a funcionar regularmente, mantenha a barra da embraagem da lâmina pressionada contra o guiador. Se o seu corta-relva for autopropulsado, opera a barra da embraagem da transmissão para mover a máquina para a frente. Por segurança, se soltar a barra da embraagem da lâmina, o motor irá parar, para reiniciar, puxe o cabo de arranque. Após o uso, é necessária uma limpeza. Incline o corta-relvas de lado com o carburador para cima. Em seguida, retire as ervas acumuladas debaixo do chassi, raspando com uma espátula de madeira. Em alguns modelos, pode ligar uma mangueira de rega diretamente ao cárter e ligar o corta-relvas. Deixe o motor a trabalhar durante um minuto. Antes de qualquer intervenção no corta-relvas, é imperativo retirar o supressor e desenroscar e remover a vela. Isto elimina os riscos associados à compressão. Aproveite a oportunidade para verificar o seu estado, esfregar com uma escova de arame e verificar os espaços do eletrodo. Para isso, consulte a ficha do seu aparelho. Ao voltar a montar, aperte delicadamente à mão para engatar as roscas. Dê duas ou três voltas antes de usar a chave de aperto. No final, aperte com a chave, mas sem forçar. No caso de o corta-relvas encravar durante o uso e quando o motor estiver parado, nunca tire a relva diretamente com as mãos, mesmo quando com luvas. Remova, pelo menos a vela de ignição, raspe debaixo do chassi com uma vassoura de madeira velha. Em princípio, muito acessível, o filtro de ar deve ser verificado frequentemente na estação de corte. Em papel poliçado ou espuma, deve ser regularmente limpo por superador e mudado, se muito usado. Com um filtro de espuma, limpe-o com água e lubrifique a espuma. Os cabos de alavanca de embreagem, de tração e tirante devem ser oleados anualmente. Aproveite a pipeta da embalagem de óleo para o colocar no mecanismo de ajuste de altura de corte. Se o seu corta-relvas contra ação tiver problemas em avançar, verifique sob a máquina que nada dificulta a operação da correia, bem como o estado em que se encontra. É provavelmente uma simples falha na tensão do cabo. Consoante o modelo, a tensão é corrigida no início do cabo ou no guiador. Os manuais indicam cerca de 50 horas entre duas mudanças de óleo, mas poucos utilizadores anotam os tempos de uso. Por precaução, um esvaziamento por ano no início da estação é um bom compromisso. Alguns modelos têm um bujão de drenagem por baixo do cárter, enquanto que, para outros, deve esvaziar o óleo pela tampa de enchimento. Mesmo com a vela desmontada e um bom par de luvas, deve prender a lâmina com um bloqueador de lâmina. Segundo o modelo, deve desenroscar um parafuso central ou dois mais pequenos. Em seguida, retire o parafuso, a anilha de acoplamento e a lâmina. Verifique a condição geral da lâmina. As pontas de corte contundentes recuperam-se facilmente. Verifique também a condição dos pinos de segurança. Por outro lado, uma lâmina realmente deformada ou fissurada por golpes é substituída por uma nova. Bloqueie a lâmina e trabalhe com a lima. Passe a lima, empurrando diagonalmente para fora, respeitando o ângulo da aresta de corte. Em seguida, verifique o equilíbrio. Se a sua lâmina estiver a descer de um lado, é esse lado que vai precisar de um pouco mais de remoção de matéria e de recuperar o equilíbrio. Substitua a sua lâmina com a aresta na direção correta. Verifique a condição da anilha de acoplamento e volte a montar o parafuso. Coloque uma cunha novamente para bloquear e aperte bem. É a decomposição da gasolina durante períodos de não uso que causa mais danos ao corte-relvas, a quando do último corte deixa a máquina desligar-se sozinha até lhe faltar combustível. É necessária a limpeza completa do saco coletor de relva e da máquina. Insista particularmente ao nível dos chassis, especialmente se for de metal, porque a amálgama de ervas promove a oxidação. Tenha cuidado para não salpicar água em direção às rodas e ao rolamento da lâmina. Uma manutenção fácil e barata para ter sempre uma máquina em perfeito estado de funcionamento.